Uma alegria contagiante de dever cumprido. Esses jovens, garotos e garotas, estudantes e alunos da escola Odísia Corrêa Farias, chegaram a breves, bem cedo, e trazendo no peito muitas medalhas de vitória e de orgulho de uma competição que os adversários não acreditavam no potencial deles. São vários títulos, são títulos importantes para essas meninas, que passam o ano inteiro treinando, é muita dedicação, é muito treino, e trazer os títulos para breves, para a cidade deles, para os pais deles, é muito importante, para a gente também. Foram muitas competições e desafios durante este ano, e vitórias também, como a própria professora tenta lembrar e enumerar. Foram títulos de Jogos Estudantis Paraense, Jogos Estudantis Paraense Fase Estadual, participando dos Jogos Escolares da Juventude, com o feminino, categoria até 14 anos. Na Copa Campina Grande, a 21ª Copa Campina Grande, que é uma Copa do Brasil inteiro, que o Brasil inteiro participa, nós trouxemos o título de campeã juvenil feminino e vice-campeã juvenil masculino. É uma competição muito acirrada, é uma competição muito difícil, mas nós conseguimos trazer isso, quer dizer que nós estamos no topo, somos os melhores. E fomos agora para o Campeonato Paraense de Handebol, categoria infantil e cadete. Fomos bicampeão no infantil masculino e bicampeão no cadete feminino. É, não é fácil narrar todo esse orgulho de ter alunos competitivos esforçados. E eles não poderiam ser recebidos de qualquer jeito. Primeiro, uma bela volta com um grande estilo na cidade, para que todos conhecessem essa equipe campeã. E depois, um delicioso café para revigorar as energias. Eu comecei a jogar handebol desde os meus 10 anos, eu entrei para o Lodiza. Lá tinha um projeto que iniciou desde 2009, sendo que depois daí eu comecei para o ginásio, onde tinha treinamento de handebol. Comecei a frequentar indo e vindo. Aí foi que daí, desse tempo, o professor de lá me convidou, me convidou para participar do projeto. Então eu aceitei. Foi daí que até hoje eu vim desenvolvendo o meu handebol, que vim jogando. E essa medalha que eu tenho aqui foi contestada com o sol, por muitas coisas que a gente teve que enfrentar, para hoje participar de várias competições. Então eu acho que, eu agradeço muito a professora Ana Cláudia, a Baby Anne, que treina a gente e que façam de tudo para a gente estar participando de várias competições. O vice-prefeito, Wilson Mainardi, esteve participando de toda a luta e busca de apoio da equipe, o qual teve a atenção do governo municipal, que apoiou e ajudou. Breves está de parabéns, parabéns para todos aqueles que participaram dessa caminhada. Está de parabéns a Ana Cláudia e a Baby, pessoa dedicada, pessoa que há muito tempo ela vem lutando, sabe organizar e selecionar a gurizada. Está de parabéns, Breves, campeão no redembol masculino e feminino em primeiro lugar. Depois de Campinas, agora o novo desafio é no dia 30 de novembro, em Parauapevas. Nós conquistamos a vaga nas finais em Moju, em setembro. É o juvenil masculino e o juvenil feminino, campeonato paraense. No período de 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, nós estaremos em Paraupevas nessa competição e tentando trazer mais um título para Breves, mais um título para a nossa cidade, mais um título para o povo. Essa turma está preparadíssima para mais uma competição. Com eles não tem tempo ruim não. O que eles querem é mais histórias para contar e mais medalhas no peito. A gente orgulha muito de ter essa medalha, porque para a gente não é uma coisa bem pequena, para a gente é um sonho e a gente, mês que vem, a gente vai estar indo preparar para participar do Campeonato Paraense do Juvenil. E lá, se Deus quiser, se a gente chegar à final e ser campeão, vai ser muito orgulho para a gente. Eu vou estar muito feliz. Eu vou estar muito feliz.